Vamos ver a fala aí do técnico do Bahia sobre o Palmeiras, o Renato Paiva, que também é português, que tem aí um contato, uma certa amizade com o Abel Ferreira, já se aproveitou dos conhecimentos de Abel Ferreira e por fim foi o cara que tirou a invencibilidade do Palmeiras de Abel Ferreira pelo Brasileirão 2023. Vamos ver o que ele falou, como que ele se preparou, o que ele tinha em mente para conseguir vencer o Palmeiras e acabou conseguindo, beleza? Bora! Boa noite. É um jogo contra uma enorme equipa que é campeã nacional em título, fora outros títulos que foi ganhando. É uma equipa que interpreta muito bem todos os momentos do jogo e nós tínhamos que nivelar muitas coisas para ganhar este Palmeiras. Nivelar a nossa intensidade de jogo, os duelos defensivos e ofensivos, a nossa forma compacta de atacar e defender, a velocidade dos pontas do Palmeiras e mesmo do Henrique são uma arma letal que o Palmeiras utiliza muitas vezes. Eu acho que foi um jogo dividido, como não poderia deixar de ser. Eu acho que o nosso grande mérito foi ter, em muitos momentos, ter estado melhor que o Palmeiras, em muitos momentos. E noutros momentos o Palmeiras esteve melhor que nós e nós nesses momentos soubemos também sofrer, soubemos estar organizados. Acaba por ser um jogo equilibrado, na minha opinião. O que para mim é um elogio, olhando para a história do técnico e desta equipa feita já há tanto tempo, com rotinas coletivas impressionantes e com qualidade individual superior, olho para a minha equipa e vejo cada vez mais uma equipa e vejo cada vez mais os meus jogadores a crescer e a acreditar naquilo que é o nosso trabalho. Portanto, um jogo dividido que acabou no final cair por nós. Se calhar fomos a equipa que mais acreditou na vitória até ao fim e acabámos por ser premiados em relação a isso. Está aí o Renato Paiva também falando sobre essa vitória super importante. E a gente percebeu ali no gol uma belíssima jogada do Cauli. Mais uma. É um achado. Esse é um achado. É um achado do Bahia porque é um jogador que tem feito diferença em vários jogos. O Bahia não vem conseguindo vitórias nas últimas rodadas, mas ele sempre fazendo bons jogos. Verdade. O Bahia tem algumas questões que é um time que tenta jogar com uma linha defensiva quase sempre alta, nem sempre consegue pressionar. O Palmeiras, no primeiro tempo, que a gente viu dos lances, aproveitou muito essa velocidade. Se tivesse o Rony. É, pois é. Hoje é um jogo para o Rony, com a velocidade que ele tem. Tem uma boa chance do Arthur, que claramente ele podia finalizar melhor, mas é o pé de apoio dele, escorrega na hora que ele vai bater na bola. E ele pega uma bola afeição para isso. O Bahia, aos poucos, nas últimas rodadas antes da parada, começava a ter um pouquinho mais de consistência sem bola, mas não conseguia traduzir em resultado. Hoje conseguiu no minuto final para o campeonato do Bahia. São três pontos valiosíssimos. Quando o Palmeiras opta por ter esse tipo de constituição do elenco, ele sabia que ele precisaria ter os jovens em algum momento dessa maratona que é a temporada, entrando com uma frequência maior do que em outros anos. Até porque a base do Palmeiras é muito boa e tem muitos bons jogadores. Eu acho que o Palmeiras não imaginaria que o Rony fosse convocado. E o Rafael Veiga. O Rafael Veiga acho que mais que o Rony, né? Mas eu acho que não era uma coisa que eles contassem. Certo aí. Certo. É o que eu tenho visto, são jovens... Interessante isso que o Pedrinho falou, né? Não sei. O Rony... Mas o Veiga talvez imaginaria que seria convocado o Rony. De fato, não. E o Rony fez muita falta ontem de... E é doido, né? Porque assim, o Henrique e o Flacos, tecnicamente ali no domínio de bola, na finalização e muitas coisas são melhores que o Rony. Mas o Rony tem aspectos que fortalecem muito esse time do Palmeiras que fez com que fizesse muita falta, né? Ontem, o técnico do Bahia aí falou que precisaria nivelar com o Palmeiras em tudo e nivelou muito na vontade, nivelou muito na entrega. Na técnica não, mas no final, a jogada do gol, apesar de ter sido no rebote e a finalização, mas a jogada do Cauli ali foi totalmente técnica. Então o Bahia se portou muito bem com o Palmeiras. O Bahia se portar assim, se jogar assim em outros jogos pode ficar até melhor no campeonato. É isso que o Abel fala às vezes, o pessoal acha ruim, mas é verdade. Os caras vão jogar contra o Palmeiras e dão a vida. E, sei lá, o Bahia pega, por exemplo, o Cuiabá e perde pro Cuiabá e se empata, sofre. Porque não joga com a mesma intensidade, não joga com a mesma concentração. Então que os times tenham a mesma concentração com os outros. Eu sei que é normal também, o time é a ser batido e geralmente os outros times vão mais concentrados, vão mais... Mas dá uma raiva, né? Porque você vai ver outro jogo do Bahia, mano, os caras jogando mal pra caramba, chegam pro Palmeiras e jogam muito, dão a vida. Mas, enfim, isso faz parte quando você é o time que tá nessa sessão. Isso acontece com todo time, né? Quando foi o Flamengo, quando foi o Corinthians, quando foi o São Paulo. Quando o time ele tá bem, né? Quando ele é a referência, os outros vão jogar muito mais ligados, né? Contra. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal. Tamo junto.